E, Érico, pô, voltando, você falou lá do Polesso, do Souto, e eu fiquei com isso na cabeça. Também, teve, depois de um certo tempo, eu comecei a escutar, não escuto tão mais agora, numa parada que eu sigo muito, mas eu escutei muitos, talvez 60 episódios, do podcast da Tribo Forte, onde o Rodrigo Polesso e o Dr. Souto falam de nutrição baseada em evidência científica. E uma das coisas que especificidade traz também é autoridade, porque, por exemplo, o Polesso não é formado em nutrição, não é formado em nada, mas ele traz... Não é formado em nada. Não, ele é formado em ciência da computação, eu acho. Porra, Polesso, aí, ó... Na área de saúde, pô, Polesso é um grande amigo aí, pô. Não é formado em nada. Não, mas enfim, ele traz muita especificidade e, pô, de certa forma, isso alavanca a autoridade dele também, você acredita? Total, e, ó, eu não sei se ele ainda não é nutrição, não, talvez ele até tenha feito um curso e se formado em nutrição, eu não sei, então vou dizer como um negócio. Mas, é, especificidade de trazer estudo científico traz muita autoridade pra ele. E ele é um cara muito esperto, assim, esperto no sentido positivo da palavra, né, muito inteligente, porque ele se associa a uma autoridade do jeito que as pessoas entendem como autoridade, então, no mundo da nutrição e da medicina, quem são as autoridades para os leigos, né? O jaleco. O jaleco, o médico. Então, ele se associa a um grande médico, que é o doutor Souto, que tem, que acredita na mesma coisa que ele, e eles falam junto. Logo, ele empresta, né, a autoridade, tanto, é engraçado, tanto o doutor Souto empresta a autoridade dele pro Polesso ao se associar a ele, quanto o próprio Polesso empresta a autoridade dele pro doutor Souto. Por quê? Porque o Polesso tem uma audiência fantástica, e a audiência do Polesso confia no Polesso, porque senão não seria a audiência do Polesso, já tinha, já tinha dado um follow, já tinha deixado de seguir. Então, é uma troca de autoridade muito grande. E, hoje em dia, títulos dão autoridade, mas o conteúdo é o que mais tende a dar autoridade no dia de hoje. Então, claro, conteúdo rechado de gatilhos. Quanto mais gatilhos, nem todo o conteúdo foi criado igual. Conteúdo rechado de provas, especificidade, tudo aquilo vai gerar mais autoridade. Mas, por si só, o conteúdo assistido, ele gera autoridade também.